Neste primeiro momento, o que a gente vai conseguir com a imunização é garantir os nossos profissionais de saúde, a nossa força de trabalho e, gradativamente, começando a vacinar os nossos idosos, a vacina traz uma proteção de quase 100% dos casos graves da doença. Neste primeiro momento, que ficou pactuado e acordado com os estados e os municípios, que a gente iria imunizar aqueles profissionais que estão na assistência direta ao coronavírus. Agora, neste primeiro lote, nesta primeira remessa, nós recebemos 9 mil doses, que vão ser suficientes para imunizar 9 mil profissionais de saúde e também os idosos das ILPIs. O plano aqui da cidade de Londrina está em consonância, está alinhado com o Plano Nacional de Imunização, que é comandado pelo Ministério da Saúde e é a forma correta e adequada de se conduzir este contexto da vacinação. Então, a nossa capacidade de vacinação, pensando em um cenário de guerra e montar grandes estruturas, chegariam a 10 a 15 mil pessoas por dia. Entretanto, isso vai ser necessário, que nós tenhamos vacina disponível nesta mesma quantidade. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, nós vamos conversar com o Secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado, para ele explicar como é que está sendo distribuída a vacinação aqui em Londrina. As doses, as primeiras doses destinadas à cidade chegaram na última terça-feira e já começou o plano de imunização, principalmente, claro, primeiramente com os profissionais de saúde. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Obrigado, Diego, todos que nos acompanham no Folha Entrevista. Graças a Deus chegou a tão esperada a hora da vacina. As nossas equipes já de imediato começaram a imunizar, em especial os profissionais de saúde, que estão na linha de frente nesse enfrentamento à pandemia nos últimos 11 meses e, gradativamente, nós iremos ampliando de acordo com a chegada de novos lotes da vacina. Tá certo. Chegaram aqui para Londrina cerca de 9 mil doses, né, Secretário? Isso, 9 mil doses. Certo. São quantos profissionais de saúde aqui em Londrina? Se a gente avalia todos os profissionais de saúde que eles vão integrar a este grupo prioritário, nós temos 25 mil. Neste primeiro momento, que ficou pactuado e acordado com os estados e os municípios, que a gente iria imunizar aqueles profissionais que estão na assistência direta ao coronavírus. E aí nós soltamos uma lista aos hospitais, para que cada hospital pudesse preencher essa lista de prioridade e nos devolvesse com o nome do profissional, a categoria, o setor que atua, para que a gente conseguisse fazer essa logística de distribuição, respeitando a característica de cada serviço e tentando contemplar ao máximo os profissionais de saúde. Qual é a previsão de que todos esses 25 mil sejam imunizados, Felipe? A gente não consegue falar a respeito disso ainda, porque isso vai depender do envio de novas doses de vacinas. Agora, neste primeiro lote, nessa primeira remessa, nós recebemos 9 mil doses que vão ser suficientes para imunizar 9 mil profissionais de saúde e também os idosos das ILPIs. Até mesmo porque o governo do estado já garantiu as outras doses, já está em posse do governo do estado, todas as vacinas que serão utilizadas para aplicar a segunda dose, que vai ser em um espaço de 25 dias após a primeira. A segunda dose vai ser aplicada nesses mesmos profissionais que estão recebendo a vacina agora. Exclusivamente nos mesmos profissionais que estão recebendo essa vacina agora. O secretário municipal citou os idosos de ILPIs, que são os idosos que estão internados em aziros e instituições de longa permanência. Exatamente. Tanto os idosos quanto os profissionais que trabalham nessas instituições. Também serão contemplados agora como prioridade máxima. E neste público nós temos algo em torno de mil pessoas, entre idosos e funcionários. Bom, a prefeitura divulgou, assim que foi definida a aprovação da Coronavac, as doses emergenciais no último domingo pela Anvisa, a Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura, divulgou o plano municipal de imunização. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos espectadores, secretário, como é que funciona. São quatro fases, né? Como é que funciona, então, como é que vocês vão colocar em prática esse plano aqui? Exatamente. O plano aqui da cidade de Londrina, ele está em consonância, está alinhado com o plano nacional de imunização, que é comandado pelo Ministério da Saúde e é a forma correta e adequada de se conduzir este contexto da vacinação. Então, nós dividimos em quatro grupos prioritários, a começar dos profissionais de saúde e também os idosos e trabalhadores das instituições de longa permanência e, em um segundo momento, os idosos com mais de 60 anos, entretanto, neste público nós vamos fazer um recorte e começar a vacinar primeiro os com mais de 80, depois os de 79 a 75 e assim sucessivamente até chegar nos 60 anos. Na terceira etapa... Independente de se o idoso tem comorbidade ou não. Independente do idoso. É a faixa etária que vai contar. A segunda fase é a faixa etária, indiferente de comorbidades ou não. A terceira etapa são pessoas com comorbidades, pessoas que também, indiferente da idade, tenham comorbidades associadas, doenças de base importantes, definidas pelo Ministério da Saúde, como diabetes, hipertensão, problemas do coração. Asma também entra. A doença pulmonar grave, que aí tem que ser atestada pelo médico. Pessoas com deficiência severa também vão ser contempladas nessa terceira fase. E aí a quarta fase é para um público específico, que são professores, força de salvamento. Também nós conseguimos incluir aqui os profissionais da assistência social, funcionários do sistema prisional e as pessoas privadas de liberdade entram nesta quarta etapa. Aqui em Londrina, todas essas quatro fases, nós estimamos que sejam aproximadamente 170 mil pessoas. Para isso, seria necessário o dobro de doses de vacina. São duas doses. Duas doses. Então, 340 mil doses de vacinas para a gente imunizar este primeiro grupo, o grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Agora, o senhor mencionou que não é possível ainda estimar um prazo, por exemplo, para que todos os profissionais de saúde nessa primeira fase sejam vacinados. Mas, enfim, se os trâmites ocorrem dentro daquilo que vocês esperam, é possível a gente estimar quando essa quarta fase será concluída, secretário aqui em Londrina? Olha, a expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é que até maio isso seja possível. Então, 4 milhões de paranaenses, pela projeção deles, vão ser vacinados até maio. Aqui nós temos a estrutura, nós temos logística, insumo, expertise e equipe para vacinar de forma muito rápida. Então, a nossa capacidade de vacinação, pensando em um cenário de guerra e montar grandes estruturas, chegariam a 10 a 15 mil pessoas por dia. Entretanto, isso vai ser necessário que nós tenhamos vacina disponível nesta mesma quantidade. Com essas primeiras vacinas que chegaram, nosso objetivo é que entre em 4, 5 dias no máximo, a gente consiga vacinar essas 9 mil pessoas. Respeitando a logística de cada instituição, porque a Prefeitura montou equipes volantes para nós irmos até as instituições de longa permanência, os hospitais, para fazer essa vacinação. Então, em 4 a 5 dias, nós conseguiríamos terminar isso. Então, até maio, vocês esperam imunizar? Todo o grupo prioritário. No Paraná, 4 milhões de pessoas. Que são essas 4 fases já. Isso, exatamente. Aqui, aproximadamente 170 mil. Então, quem não está no grupo de risco, a gente pode se incluir nessa situação. Enfim, quem não tem comorbidade, quem não é idoso. A partir de quando é a previsão aí, secretário? Eu acredito, e isso são só previsões, nós não temos nada de concreto, né? Que esse público consiga ser contemplado a partir do segundo semestre. A partir do segundo semestre. Onde já vai ter se assentado essa questão de produção de vacina, onde muito provavelmente várias outras vacinas já vão ter conseguido a certificação e autorização da Anvisa. Então, isso vai se tornar mais tranquilo. O que é importante é que já tem um compromisso do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações, que esta vacina vai ser disponível para toda a população. Evidente que para aqueles que queiram tomar. Sim, claro. Agora, uma coisa que também foi muito falada e depois esclarecida, né? As prefeituras não têm mais autonomia para comprar diretamente as vacinas nos institutos. Por exemplo, a Coronavac no Butantan. Tudo tem que servir ao Ministério da Saúde. Neste momento, nós temos disponível aqui no Brasil somente a Coronavac, né? São as 6 milhões de doses do Instituto Butantan. Certo. Após a aprovação da Anvisa, o Ministério da Saúde assinou um contrato de exclusividade com o Instituto Butantan. O que isso quer dizer? Que toda vacina contra o coronavírus que for produzido no Instituto Butantan obrigatoriamente tem que ser direcionada ao Ministério da Saúde. Então, nesta primeira oportunidade, ficam suspensos aqueles acordos que os municípios fizeram. Inclusive, o prefeito Marcelo Delinati assinou lá no Instituto Butantan esse protocolo de intenção de compra. Entretanto, a expectativa do próprio Instituto Butantan é que no segundo semestre, com a fábrica pronta das vacinas, a capacidade de produção do Instituto vai ser mais de um milhão de doses por dia. E aí nós vamos ter uma certa sobra de vacina. E porventura, aquelas prefeituras que quiserem fazer a aquisição para contemplar um outro público, ampliar a sua cobertura vacinal, vai ter essa oportunidade. Ah, então os excedentes é que podem ser comprados pelas prefeituras. Secretário, uma situação que a gente tem visto já, foi muito noticiado que no Rio de Janeiro já começou aquela prática de gente vender vacina pirata, né? Uma vacina falsificada, enfim, em centros populares de comércio. E há um risco que pode acontecer também aqui, né? Como é que vocês estão vendo essa situação? Que tipo de alerta pode ser feito para que ninguém compre uma vacina fora os trâmites recomendados pelas agências de saúde, né? Com bastante preocupação a gente ver isso, né? Isso, infelizmente, é mais uma fake news, mais um esquema montado por criminosos que precisam ser denunciados à polícia, principalmente num momento de pandemia, onde nós estamos passando por tanto sofrimento, tantas perdas de pessoas, infelizmente algumas pessoas se aproveitam disso para tentar aí lograr vantagem em cima dos outros. Não há, neste momento, vacina para comercialização, nem as nossas unidades básicas de saúde vão receber vacinas para ficar na sala de vacina, como é um número reduzido, nós estamos controlando isso de forma muito adequada para que não haja nenhuma perda, nenhum extravio, nenhuma utilização equivocada desta vacina neste momento. Então, eu acredito que a iniciativa privada, muito em breve, também vai conseguir ter acesso a essas vacinas de outros laboratórios e começar a comercialização. Entretanto, aqui na cidade, nós temos as clínicas sérias, né? Que fazem vacinas e a gente precisa sempre ficar muito atento a esse tipo de informação, desconfiar, se receber ligação, olha, eu tenho vacina para vender, me passam seus dados, me passam seu CPF, CPF, porque isso não é prática de nenhuma instituição séria em relação à vacinação. Bom, e nesse primeiro momento, esse alerta também vale até para as farmácias, né? Porque a gente já tem verificado situações em que as pessoas estão indo às farmácias perguntando se tem vacina. Exatamente, não é momento, né? A vacina é exclusivamente em todo o território nacional, profissionais de saúde, idosos e instituições de longa permanência. Essas 6 milhões de doses, pactuado e acordado entre todos os municípios, todos os estados, é que isso fosse priorizado. E gradativamente, nós vamos ampliando essa população, respeitando os critérios do plano nacional e plano municipal de imunização. Entretanto, a população ainda precisa ter um pouquinho de paciência. Certo. Bom, é importante a gente também fazer um alerta à população de que a vacinação é importante. Claro, cada cidadão é que sabe de si. Mas a gente sabe que é um imunizante que vai minimizar muito os efeitos da coronavírus, né? Ele não vai erradicar, mas vai minimizar os efeitos, não é isso? É nesse primeiro momento que a gente vai conseguir com a imunização é garantir os nossos profissionais de saúde, a nossa força de trabalho e gradativamente, começando a vacinar os nossos idosos, a vacina traz uma proteção de quase 100% dos casos graves da doença. Realmente, nós vamos transformar aí o coronavírus em uma gripe comum. Nós não vamos ter mais pacientes internados em hospitais, entubados, infelizmente muitos perdendo a vida por conta desse vírus. Em que, pese ainda permanecer a chance e a possibilidade de ser infectado, seu organismo vai responder de uma maneira muito mais adequada, sem necessidade de intervenção hospitalar. Quer dizer, essa é a importância da vacina, né? Com certeza. E manter, uma vez que, no primeiro momento, como o senhor disse, né, só os grupos prioritários e gradativamente a população toda vai ser vacinada, o importante é manter as regras aí preconizadas pelas autoridades de saúde de continuar usando máscaras, né, secretário? Higienização das mãos, dos ambientes e, se possível, né, à medida do possível sustançamento social também. Exatamente, né? Porque nós começamos a vacina que a pandemia acabou. É verdade que isso é um alento, é um momento de esperança, de felicidade para nós, mas é o começo do fim. Até que a gente chegue no fim de tudo isso, nós temos um caminho a ser percorrido. Então, a população precisa estar atenta, precisa manter realmente todas essas orientações. Distanciamento social, álcool em gel, máscara, ainda não é momento de aglomeração, de festa, de comemorações. Se a gente analisar o cenário epidemiológico de Londrina em números absolutos, nós estamos no pior momento, né, pior até que setembro, onde nós tínhamos enfrentado aí um grande número de casos. Nós temos hoje a nossa UPA atendendo quase 500 pessoas com síndromes respiratórios por dia. Muitos acabam não se confirmando com o coronavírus e outras acabam confirmando. Então, a população precisa ter o entendimento que nós temos a pandemia, o vírus está circulando e precisamos nos cuidar. Claro. Bom, para a gente finalizar, em cima disso o senhor falou agora, como é que está a capacidade de atendimento das UTIs, principalmente, em relação aos infectados com coronavírus aqui na cidade? Olha, a Prefeitura de Londrina, Diego, montou uma estrutura que eu desconheço em todo o estado do Paraná e talvez até no Brasil. Lá no início foram 116 leitos exclusivos para o atendimento SUS para coronavírus de UTI. E aí nós fizemos um ajuste porque a pandemia nos permitiu isso em outubro e novembro com a redução de número de casos, mas neste momento nós temos 96 leitos de UTI adultos exclusivos para coronavírus e mais 96 leitos de enfermaria e 14 UTI pediátricas. Nossa taxa de ocupação tem girado em torno de 70, 75% nos últimos dias, porque nós observamos um aumento do número de casos em dezembro e novembro. Entretanto, essa rede de estrutura montada pela Prefeitura, robusta, adequada para atender a população, não pode significar ou entender a população, entender que é o relaxamento, muito pelo contrário. Nós nos preparamos para atender a população que porventura necessitar, mas é muito importante que a gente se mantenha aí tomando todos os cuidados para que a gente passe tudo por isso da melhor maneira possível. Tá certo. Secretário Felipe Machado, Secretário Municipal de Saúde, muito obrigado pela sua participação no Folha Televista. Eu que agradeço. Muito obrigado, secretário. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Eu aguardo você na próxima semana. Música Música Legenda Adriana Zanotto